Paz, gloriosa, paz do Senhor. Ei, você quer ser abençoado, quer ser vitorioso? Humilhe-se perante o Senhor. A palavra de Deus que eu vou ler, agora está em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Ele diz o seguinte. Humilhar-vos na presença do Senhor, Ele vos exaltará. O que significa você humilhar-se a Deus? Significa você demonstrar a obediência a Deus. Você ter respeito por Deus. Você se submeter ao Todo-Poderoso. Aceitar os mandamentos de Deus e praticá-los. Não somente aceitá-los, mas praticá-los. Ser obediente à palavra de Deus. E depois a palavra diz que Ele vos exaltará. Ele vos erguerá. Ele te colocará por cabeça e não por cauda mais. Você está servindo a Deus. O Todo-Poderoso, o Majestuoso vai te abençoar em nome de Jesus. Ele te elevará e te colocará em outro patamar, em outra vida. Você viverá outra vida. Outra vida que eu estou dizendo é uma vida de vitória. Só conquista, só vitória. Você não terá mais derrotas, mais aflições, mais agudos, mais provas. Lutas você terá. Mas a vitória é garantida, pois o Todo-Poderoso Deus está com você. Não te aflige, glorifique, humilhe-se perante o Senhor e Ele vos exaltará. Em nome de Jesus, uma boa noite. Tchau, tchau.